Os Simpsons preveram o sumiço da boneca Annabelle? Em um episódio da série animada Os Simpsons, aparece uma boneca andando, que lembra muito a boneca original da Annabelle. Isso aconteceu enquanto o Homer Simpson assistia a um filme no cinema. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal falando tudo sobre essa fuga da boneca Annabelle e contando toda a verdade que aconteceu. Mas será que os Simpsons preveram isso mesmo, hein? Enfim, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu, com essa mais nova previsão dos Simpsons. E aí, ficou curioso? Então continua aí pra você saber tudo sobre a mais nova previsão dos Simpsons, relacionado à fuga da boneca Annabelle. Faça os virgens! Tá começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. Hallelujah! Seguinte, mano, vai deixando o seu like, porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Minha mãe me deu 20 reais, tá aqui, ó. Já se inscreve aqui no canal, porque é de graça e não custa nada. Então, bora pro vídeo. Eu creio que você ficou sabendo da notícia da fuga da boneca Annabelle. Não é verdade? Ela teria fugido do museu do usuário, onde se encontra desde o final dos anos de 1960. O assunto assustou a galera do Twitter, na madrugada da quinta-feira. Mas, na verdade, ela não sumiu, não. Isso tudo não passou de um simples boato, uma fake news. Caso você queira saber mais sobre o caso, tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre o que aconteceu. O link vai estar no comentário fixado. O Simpsons dessa vez teria previsto esse acontecimento. Isso mesmo que você ouviu. Um episódio chamado, originalmente, de The Ziff Who Came to Dining. Que traduzido do inglês fica, O Ziff Que Veio Jantar. É o décimo quarto episódio da décima quinta temporada do Simpsons. Ele foi ao ar pela Fox, lá nos Estados Unidos, em 14 de março de 2014. O episódio se concentra em arte em Ziff, que se instala no solto da família Simpsons, após declarar a falência. Mas, João Paulo Gostoso, o que esse episódio tem a ver com a fuga da boneca Annabelle? Calma aí que eu vou te explicar tudo, cara. No episódio, o Homer, a Lisa e o Bart, e os dois filhos do Sr. Flander, vão ao cinema ver um filme chamado Remotos, que é um filme de terror. Enquanto eles verem um filme, aparece uma cena que lembra o filme da Annabelle, e deixa as crianças bastante assustadas. Com o filme, como eu falei, que é de terror. E em outra cena do filme, a boneca que lembra muito a boneca original da Annabelle, aparece andando, e então a boneca voa na cara dele, e coloca até botões nos olhos dele, dando a entender que ele foi pra aquele lugar. Depois dessa cena, a Lisa, filha de Homer Simpson, pede ao pai dela para ir para casa, pois ela está com medo daquele filme. Aí depois disso, o episódio continua. Pois é, galera, por conta dessa cena, que aparece essa boneca da Annabelle andando, ali no filme de terror no cinema, estão dizendo que os Simpsons preveram esse acontecimento. Mas o que você acha? Eles preveram mesmo? A boneca parece muito com a boneca Annabelle, a boneca original, no caso. Mas eu acho que eles não previram nada não, cara. Eu acho que isso tudo é apenas uma grande coincidência. Mas esse filme que aparece nos Simpsons, lá no cinema, pode ter sido inspirado na boneca Annabelle. Enfim, comenta aí o que você acha. Eles preveram ou não? Enfim, galera, o que você achou desse vídeo? O que você achou dessa possível previsão dos Simpsons? Comenta aí, eu quero ver seu comentário. Então eu vou deixar um nele do coração, junto com um salve pra você. Me manda esse sugestão de vídeo lá no meu direct, no meu Instagram. Aproveita e me segue lá, que eu vou te seguir de volta, cara. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, cara. Não custa nada, é de graça. Eu vou ficando por aqui, e eu te espero no próximo vídeo. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara Olha ela lá!